uma coisa pra vocês o único inconveniente de fazer com sabor é que eu não posso utilizar depois um dos potinhos para a preparação do próximo iogurte tá bom sempre para preparar o próximo tem que ser um iogurte natural sem sabor beijos vamos provar então apesar que ele ainda está morno não tem diferença daquele caro que a gente compra adoçado com mel sabe gostoso a cozinha rápida e fácil hoje nós iremos preparar juntos um iogurte natural com toque de mel começaremos então colocando no fundo de cada potinho um pouquinho de mel reservamos e vamos misturar o iogurte natural uma colher de sopa de leite em pó e leite mas pessoal eu não posso colocar um litro de leite sendo que esses copinhos aqui dessa iogurteira não acomoda um litro ele acomoda uns 750 ml então aqui ó eu tô medindo aqui pra dar exatamente a quantidade que eu preciso pra pôr nos potinhos e pronto se a iogurteira de vocês for de um litro vocês podem colocar um litro sem problema algum tá agora eu vou colocar a água na iogurteira um copo americano de água coloco esse acessório aqui e os meus potinhos já com o mel apenas já é bem devagarinho esse iogurte nos potinhos vamos colocar as tampinhas fechar a iogurteira e ligar na tomada fechar a iogurteira e ligamos na tomada por aproximadamente 10 a 12 horas pessoal então aqui oito horas depois da iogurteira ligada eu vou mostrar pra vocês os meus iogurtes naturais com mel aqui os potinhos vejam já está bem consistente esse iogurteira gente é maravilhoso todos eles estão consistentes no lugar do mel eu poderia ter colocado algumas geleias ou alguma polpa de fruta com açúcar nunca coloque a polpa de fruta in natura vocês tem que ferver com um pouquinho de açúcar porque se colocarem sempre em temperatura ambiente não coloquem quente que vai atrapalhar o iogurte e nem gelar aqui gente vou mostrar pra vocês o mel lá no fundo aí quando forem comer vocês misturem ó já foi feito com mel quer dizer o sabor do mel já fica intenso e muito saboroso vocês podem optar por fazer alguns com mel alguns com geleia e alguns puros lembrando que pra esses potes aqui eu utilizei um copo de iogurte natural e 550 ml de leite em temperatura ambiente e adicionei uma colher de sopa de leite em pó vejam espero que tenham gostado da dica de hoje curta compartilhe inscreva-se no canal beijos e até a próxima se gostou dê like xixi 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 Obrigado.